Aê galerinha, vamos falar do teste, teste, teste rápido do torque aí ó, como testar o torque montei os disquinhos, tá no lugar ó, montei os disquinhos, pacotinho e a mola que quebrou aí eu venho e sopro aqui ó, não sei se vai dar pra escutar o barulho Sortei e rodou, fiz isso, coloca a roelinha aqui ó, encaixa o carriê, encaixa o carriê Encaixou o carriê, encaixou o carriê só pra aqui ó, tira a mãozinha aí Sortei, aliviou, roda, guarda o buraco Feito isso aqui ó, esse conjunto aqui, tá aplicando né, troca os anelzinhos daqui ó Veste, veste o bichão aqui ó, veste o bicho aqui, vestiu aqui, tira essa válvula de cima Pega um caninho torto, como esse aqui ó, caninho de cobra Vai enfiar dentro do buraco, mandar o ar direto naquele furo, tem um furo aqui ó, vem aqui em cima Manda o ar, ele puque, aplicou, legal, pó pra trabalhar que vai trabalhar Beleza? Então esse é o teste mais simples que tem da retinha aí, da 580H É o teste na hora da montagem aqui ó, beleza? Tchau, obrigado